Os temas instrumentais, às vezes, acontecem coincidências que surgem depois de uma música que faz sucesso e todo mundo fica achando que aquela música instrumental, que foi lançada antes, mas não fez sucesso, quando ouve, pô, mas essa música parece aquela outra. É um caso interessante aqui, do samba-canção que foi lançada pelo Jacob, chamado Por Que Sonhar, que é de 1953. E o tema principal da música, ele é muito parecido com o sucesso que a Dolores Durand teve quatro anos depois. Só que toda vez que a gente tocava, a gente pensava, pô, mas essa música parece aquela outra. Mas, aí, estamos aqui reabilitando o Por Que Sonhar, porque, na verdade, ele veio antes e é uma melodia extraordinária. E o Joel sempre gostou de tocar esse Por Que Sonhar e eu sempre impliquei, não deixava entrar no repertório. Agora eu parei de implicar. E o Joel sempre gostou de tocar. E o Joel sempre gostou de tocar. Tchau. 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 Tchau.